Olá Tolkien Talkers, hoje estou aqui para fazer um grande apanhado de todas as notícias e informações que têm vindo a sair relacionadas com a nova série do Senhor dos Anéis da Amazon. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui ao canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Vamos lá então começar pela primeira notícia. A executiva da Amazon, Sharon Tal Iguado, pediu a demissão em maio. Desde que ela entrou para a Amazon em 2017, ela ocupou diferentes cargos, sendo que agora está a ocupar o seu cargo original como chefe das séries dramáticas. Entre outros projetos, Sharon foi a responsável por levar à Amazon Studios o projeto da série do Senhor dos Anéis, que é então a principal aposta da Amazon Prime Video, o serviço de streaming da Amazon. Foi também ela que ajudou Jeff Bezos, o CEO da Amazon, na aquisição dos direitos e também nas conversações com o Tolkien State. Também liderou parte de todo o processo criativo e também foi ela que contratou G.D. Payne e Patrick McKay como os principais roteiristas da série. Ela própria afirmou que decidiu deixar os estúdios da Amazon e que estava orgulhosa de tudo aquilo que ela criou e naquilo que ela ajudou a criar em tempo record. Ela então abandonou os estúdios com boas memórias e está ansiosa para ver os projetos que ela ajudou a crescer, a tomarem realmente forma e vê-los então como fã de séries e como uma subscritora da Amazon Prime Video. E agora vamos então à segunda notícia. Depois do fim da última temporada de Game of Thrones, o site The One Ring anunciou que Brian Cogman fez as suas malas em Westeros e partiu para a Terra-média. Brian Cogman era roteirista de alguns episódios de Game of Thrones e era também o responsável por manter as semelhanças entre os livros entre as crónicas de Ele e Fogo de Martin e a série da HBO. Ele teve parte em alguns episódios como Cripples, Bastard and Broken Things, o quarto episódio da primeira temporada, What is Dead, May Never Die, o terceiro episódio da segunda temporada. Também foi o responsável pelo episódio Unbound, Unbound, Unbroken, que foi um episódio que gerou muitas críticas negativas por se ter afastado demasiado dos livros. O seu último episódio na série foi A Night of the Seven Kingdoms, o segundo episódio desta última e oitava temporada. Ele terá assinado um acordo com a Amazon em setembro do ano passado e é agora então parte da equipa dos roteiristas principais da série, GD Pei e Patrick McKay. E agora, terceira notícia. Há uns meses eu gravei um TT News quando surgiram diversas notícias que a série da Amazon iria ser gravada na Escócia. No entanto, toda esta situação do Brexit, a saída do Reino Unido e da União Europeia, tem vindo a dificultar as negociações com a Amazon. Sendo então que a Amazon decidiu que a Nova Zelândia seria a sua principal localização da série, sendo que a Escócia ainda pode ter um pequeno papel secundário. No entanto, a Amazon precisava de garantias de que a Nova Zelândia ainda era um local seguro, pois em março deste ano houve um ataque terrorista a uma mesquita em Christchurch. Em maio deste ano, a primeira ministra neozelandesa Jacinda Ardern esteve ao telefone com Jeff Bezos, o CEO da Amazon, e estiveram a discutir toda esta questão do atentado e da segurança na Nova Zelândia. Depois de tudo esclarecido entre a Amazon e o governo neozelandês, foi assegurado que a Amazon ainda era um local seguro para as filmagens e para toda a equipa envolvida poder fazer o seu trabalho. Sendo então que a Amazon decidiu mudar as suas filmagens para o sul do clube. Também o ministro do Desenvolvimento Económico neozelandês, David Parker, reuniu-se ainda no ano passado com a Amazon Studios, a New Line Cinema e também com a New Zealand Film Commission, uma agência governamental que apoia e promove o cinema neozelandês. A Auckland Film Studios e também a Comium Film Studios também podem estar envolvidas neste projeto, assim como também localizações em Queenstown. Novamente, o site The One Ring publicou no seu Twitter que a localização da série iria ser então principalmente na Nova Zelândia e também disseram que eles tinham a informação de que sabiam de quando é que o processo de fotografia da série iria começar. E agora vamos então para a quarta notícia, da qual já temos aqui um TT News. Eu vou deixar todos os links para os vídeos relacionados com a série, porque nós até temos uma playlist só com informações da série, por isso, para quem ainda não viu os vídeos anteriores, é só irem à caixa de descrição. Então, como eu estava a dizer, no passado dia 3 de julho, foi anunciado que o diretor espanhol, Juan Antonio Moiona, irá ser o diretor de pelo menos dos dois primeiros episódios da série, contando com a ajuda da sua colega Belen Atienza. Boiona publicou no seu Twitter pessoal que estava muito feliz por estar envolvido no projeto, sendo que a conta oficial da série respondeu a esse tweet, Bem-vindo à nossa Fellowship, bem-vindo à sociedade The Lord of the Rings on Prime. Alguém até comentou, dizendo que para a série não estará ausente novamente mais de 3 meses das redes sociais, sendo que a série respondeu, A Wizard is Never Late, o mago nunca se atrasa. Não vamos esquecer que a série se vai passar na 2ª Era da Terra-Média e também que estão envolvidos no projeto Tolkien State, Tolkien Trust, New Line Cinema e HarperCollins. E é isto pessoal, espero muito que tenham gostado deste vídeo, por isso se ainda não o fizeram, deixem like, comentem aí em baixo o que acharam e subscrevam também aqui o canal para não perderem nenhum vídeo e estarem sempre a par de quando serem notícias relacionadas com a série e todos os outros conteúdos que trazemos pelo menos 3 vezes semanalmente para vocês. E é isto, ficamos por aqui, espero muito que tenham gostado deste vídeo, por isso, vemo-nos no próximo e um grande beijinho. E até a próxima.